Eu quero refletir O Teu amor sem fim A todos que precisam do Teu imenso amor Desejo me tornar Extensão de Tuas mãos Aqueles que precisam de carinho Benção, quero ser benção Benção, quero ser benção Levar ao mundo inteiro Tua salvação Senhor Jesus, faz-me uma bênção Eu quero refletir O Teu amor sem fim A todos que precisam do Teu imenso amor Desejo me tornar Extensão de Tuas mãos A todos que precisam de carinho Benção, quero ser benção Benção, quero ser benção Aos pobres e oprimidos Dar o Teu amor Senhor Jesus, Senhor Jesus Benção, quero ser benção Benção, quero ser benção Benção, quero ser benção Levar ao mundo inteiro Tua salvação Senhor Jesus, faz-me uma benção Tudo consagro-te agora Senhor Vou proclamar a mensagem de amor Meu compromisso No Teu serviço É ser um vaso de bênção Senhor 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 Jesus, faz-me uma bênção 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 Senhor Jesus, faz-me uma bênção